Cuidado, vilanias, heroínas são demais! Hum, o que temos aqui? Oi, senhor sofá, que ficaria perfeito no esconderijo. O que é isso? Gostaria de conhecer a Karen? Então, olha que legal. Ela quer conhecer você também. Diga que jogaram ele fora. Ele tá em perfeito estado. A poeira da construção é uma coisa bem comum nessa época. O que é isso?